Olá, internautas, alô, alunos, alunas do Pós-Ensínios de Sociologia. Estamos de volta apresentando, nessa série, na verdade, o livro A Paideia do Werner Jäger, alguns argumentos e, hoje, nós vamos passar, agora, a uma análise do que o Werner Jäger, na verdade, trata especificamente no livro 2. Ele intitula, na verdade, O Apogeu e Crise do Espírito Ático. Então, ele começa a apresentar, se delongando até, sobre os principais dramaturgos já do século IV. A gente entende que nós temos, primeiro, Exíodo, nós temos Homero, que são, aproximadamente, do século VIII, VII, antes ainda da nossa era cristã, e, agora, nós nos aproximamos mais desse período, já da formação da pólis grega, da formação da filosofia, inclusive, alguns dramaturgos aqui são contemporâneos, de Sócrates, de Platão, que, mais especificamente, os três grandes, Hésquilo, Sófocles e Eurípides. Na verdade, nós não vamos apresentar aqui, nessa aula, a mitologia deles, as histórias, mas eu cito, por exemplo, Hésquilo, que escreveu uma obra que já estava no imaginário, a história do Prometeu acorrentado, que não é uma particularidade do Hésquilo, na verdade. Exíodo já contava essa história cerca de 300 anos antes. Inclusive, agora, Hésquilo vai trabalhar essa questão do Prometeu acorrentado e, também, logo depois, Platão também vai retomar esse argumento sobre essa questão do Prometeu, que, na verdade, é muito linda essa história, que, na verdade, ele afronta os deuses, ele confronta as divindades, roubando, na verdade, o fogo, que significa a técnica, significa a potência dos deuses, para dar de presente, na verdade, aos homens. Porque Epimeteu, o seu irmão, acumulou todos os seres, ele foi imbuído de criar os seres e proporcionou certas habilidades a todos os animais e, quando chegou ao homem, ele viu que tinha gastado todos os atributos e estava sem nada a dar aos homens. Então, deixou o homem nu, nesse sentido, Prometeu é... Prometeu significa aquele que pensa antes de agir. E Epimeteu significa aquele que não tem certa racionalidade, ele age muito pelo impulso. Então, o Prometeu, para presentear aos homens, ele vai até os deuses, ao Monte Olimpo, rouba o fogo dos deuses para dar de presente aos homens, para dar a técnica, o poder. E Zeus fica, na verdade, muito furioso e atribui certos castigos. Uma nomenclatura, uma versão, é que ele fica aprisionado no Monte Cáucaso, onde é acorrentado, em que, diariamente, uma ave de rapina vem comer o fígado. E esse fígado regenera a cada dia e, novamente, essa dor, esse penar renasce a cada dia. E outra versão é que Deus presenteia também o Epimeteu e Prometeu, dando a Pandora. E a Pandora nada mais é do que a mulher. A mulher entra no imaginário grego como castigo dos deuses. Aquela que é considerada kalos, kikon. Kalos, bela, bonita, mas kikon, do grego, significa um infortúnio muito grande. Então, é interessante a visão que o homem grego tem, e dentro da mitologia grega, como a mulher ocupa também um espaço de instrumentalidade. Aquela que estará a serviço do homem, que é parada ao escravo. E, na mitologia, não deixa de ser também essa mulher que vai ser considerada o castigo porque os homens, ou porque Prometeu e Epimeteu, confrontaram os deuses e recebeu a mulher como castigo. Depois do Hesquilo, que fala essa questão do Prometeu acorrentado, nós temos a figura do Sófocles. O Sófocles, que é muito conhecido também da dramaturgia, que escreveu, na verdade, duas obras importantes, que é o Édipo Rei e a Antígona. E aqui eu não vou me delongar, que o outro vídeo eu vou apresentar especificamente, que o Édipo Rei, na verdade, é filho de Jocasta, e me foge o nome agora, Jocasta, e... Bom, não vem o caso agora aqui, que, na verdade, ele acaba matando o próprio pai e casando com a própria mãe, que é a história do Édipo Rei. E também é a Antígona. Então, a Antígona vai ser o filho dessa relação incestuosa de Édipo com a sua mãe, Jocasta, e vai nascer quatro filhos. Então, a cidade de Tebas começa a decair moralmente, politicamente, economicamente, e os deuses são consultados e é desvendado esse mistério, que Édipo, na verdade, mata seu pai, o Laio, agora eu lembrei do nome do pai do Édipo, o Laio, e casa com a sua própria mãe, a Jocasta. E tem uma relação de quatro filhos, dessa relação incestuosa, que é a Antígona, juntamente com sua irmã Ismene, Polinices, e Etéocres, que depois vão se digladear entre si sobre a disputa, na verdade, em relação ao trono de Tebas, que vão acabar se matando um outro e que, na verdade, o Polinices não vai poder ser velado e ter todas as honras fúnebres porque atentaram contra o Estado. Então, temos aí uma questão muito interessante do público e do privado, significa o público-Estado regendo o creonte, aplicando a lei do Estado, e a Antígona tentando fazer o culto ao seu irmão e ela vai ser penalizada por esse ato. Então, o livro 2, na verdade, discute essa questão do Esquilo, do Sófocles e do Eurípides. Eurípides, me parece, que é o menor dos três dramaturgos. Então, ele discute longamente essa questão, o Werner e Egger. Logo depois, ele discute também o surgimento da Polis. Polis, nós traduzimos mal e parcamente, dizendo que é uma cidade. Mas nós poderíamos dizer que a cidade, essa questão não pega bem, porque as cidades que nós conhecemos é no final da Idade Média, essa urbanização. Poderíamos traduzir a Polis grega como uma pequena comunidade, de 60, 80 mil pessoas, que têm uma certa autonomia jurídica, política, cultural, que se unem por laços familiares, laços comuns, religiosos, e que nós temos dezenas e dezenas, na verdade, de pequenas Polis, de pequenas comunidades vivendo nesse período do século IV, V, III, antes da nossa era. Nós lembramos de Corinto, de Tebas, de Agrimento, de Siracusa, de Éfeso, de Esparta, de Atenas, e assim por diante, diferentes e dezenas e dezenas de cidades-estados. É importante dizer aqui que essas cidades-estados, elas vêm em decorrência de um aspecto geográfico favorável com a Grécia. É uma península, é uma parte de terra que adentra ao mar Mediterrâneo, que tem o Mar Jônia e o Egeu, um de cada lado. Então, esse ambiente geográfico favorece muito ao comércio na Antiga Grécia e esse comércio, pela navegação, que os gregos herdam dos fenícios, propicia também um enriquecimento muito grande comercial. Onde há comércio, há riqueza, e onde há riqueza, há uma migração muito grande também de sábios de todo o Oriente, também do Norte da África, que vão e que caminham em direção à Grécia. Então, favorece essa urbanização, ao surgimento da polis, ao enriquecimento, e, em decorrência das cidades, surge um outro tipo de pensamento, que surge o pensamento racional filosófico. Então, esse pensamento que era, então, mitológico até então, que as pessoas criavam na Grécia uma riqueza muito grande, na mitologia das divindades, começam a dar espaço a um pensamento mais racional, mais lógico, em que o homem, antes, buscava uma explicação para a origem do mundo, a origem do cosmos, ou da própria, o amor fático, da tragédia humana, das divindades, começa a explicar agora, através da racionalidade. Então, há uma frase do Jean-Pierre Vernin, que diz que a filosofia, no certo sentido, é filha da cidade, é filha desse ambiente urbano, de uma sociedade escravista, de uma sociedade hierárquica, na verdade, que você tem os homens gregos ocupando os aristóis, significa o governo dos melhores, tendo acesso a esse homem íntegro, a esse homem da forma de pensar filosófico, da forma de participação, e depois nós temos as mulheres, nós temos os escravos, nós temos os metecos, que, na verdade, são esses escravos estrangeiros, que eram comprados, adquiridos, e que formam essa sociedade escravista, essa sociedade estamental, no aspecto de uma fragmentação de classes, tendo no topo esse homem, esse oligarca, esse aristói, que também tem acesso à cidadania, tem acesso à polis, tem acesso à argumentação. Então, é nesse espaço de surgimento da polis que surge a filosofia, e também surge o aspecto da participação mais efetiva desse homem, que eles vão chamar de democracia. Demo significa povo, democracia significa poder, governo. Então, claro, é uma participação mais direta desses homens, que eles não têm representante, é uma experiência que durou aproximadamente 200 anos, essa democracia grega, de participação direta, mas é muito diferente desse conceito que nós entendemos hoje como democracia mais moderna, uma democracia mais contemporânea, que, na verdade, nós elegemos representantes, vereadores, políticos, deputados, senadores ou governadores, presidentes, para representar os anseios da coletividade. Na verdade, os gregos tinham uma experiência que esses homens, através das assembleias, dos conselhos dos 500, dos conselhos das pessoas, eles tomavam, deliberavam decisões de invadir uma polis vizinha, de cunhar uma moeda, de aumentar ou diminuir impostos, tudo era tomado, essas decisões, a partir desses homens. Então, essa democracia era uma experiência que existiu unicamente na Grécia, uma experiência de uma democracia direta, muito diferente da democracia contemporânea. Para terminar, esse livro 2, que ele fala do apogeu e crise do Espírito Ático, ele fecha com a participação dos sofistas, que eram, na verdade, esses professores, esses mestres do saber, na verdade, eram itinerantes, eles andavam por toda a Grécia, ensinando, na verdade, os filhos desses cidadãos gregos a arte da persuasão, a arte da oratória, da arte do convencimento, através da argumentação. Como você vai vencer o seu interlocutor no debate para ter um prestígio, para ter um status dentro da coletividade, para você, na verdade, ser aplaudido. aplaudido. E, na verdade, os sofistas não têm uma preocupação com o conhecimento universal, como tinham os pensadores, os filósofos. Por isso, eles são considerados que tudo é uma convenção e eles aplaudiam a defesa do argumento a partir do relativismo. O que é o relativismo? Não importa o objeto final, tudo é relativo. Por isso que tem uma frase do Protágoras, que ele diz assim, o homem é a medida de todas as coisas. Significa que aquilo que ele defender, para os seus interesses, é o correto. Então, nesse sentido, eles não estão muito preocupados com o fim último, universal, e, além de cobrar um preço altíssimo para instrumentalizar esse filho do cidadão grego, que é um filho da lavoura, esse homem grego é um filho do espaço agrário, que forma a cidade e ele tem que ser treinado para persuadir, para convencer. Então, os sofistas, na verdade, são esses mestres da persuasão, da oratória, que vão, através de um argumento, vão convencer, vão desconstruir o interlocutor através dos argumentos. Então, o Werner Jäger fecha o capítulo 2 com esse apogeu da polis grega, mas depois já com o declínio, já com uma democracia bastante viciada que eles experienciaram nesse momento. Então, eu fecho o argumento, fecho essa aula número 2 dizendo sobre o apogeu e a crise do espírito ático do livro A Paideia, do Werner Jäger, que nós vamos continuar fechando o capítulo 3, o livro 3 e o livro 4 no próximo vídeo. Até logo mais!